Faltando 13 rodadas para a maioria dos clubes, claro que alguns até mais, 14, 15 rodadas, mas para a maioria a gente está na 25ª rodada, então 13 rodadas para o termo da Série A do Brasileirão 2021. Quem você acha que vai descer? Quais são os clubes que você acha que estarão na Série B? Eu dei uma analisada aqui na tabela e também no site Chances de Gol, para dar uma olhada, ver se eu concordo, se eu não concordo, se você concorda, se você não concorda. A gente vai dar uma analisada do 10º lugar para baixo. Hoje a gente tem o América Mineiro na 10ª posição, temos o Atlético de Goiás, 11ª, Cuiabá, 12º, o São Paulo de treinador novo, o Rogério Sene, 13º, o Ceará, 14º, o Santos, 15º, 16º, Juventude, 17º, Bahia, 18º, Esporte, 19º, Grêmio e 20º, time da Chapecoense. A gente vai analisar quem vai descer, segundo o site Chances de Gol. Eu discordo ali porque, obviamente, ele faz uma análise dos últimos resultados, faz uma análise dos jogos fora de casa, enfim, a gente tem três rodadas, tem muito tempo ainda, a verdade é essa, mas é bom a gente já dar uma olhadinha assim, ver quem realmente pode descer a ladeira, pode ir para a Série B, para a 2ª divisão no próximo ano. E você, claro, vai dar o seu palpite aqui também, eu vou dar o meu palpite aqui, tá bom? Vamos dar uma analisada? Quais são os clubes que você acha que estarão na Série B em 2022? Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, esse é o nosso canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV, já chega, já dá um like aqui, um joinha, se inscreve no canal se você não está inscrito, se já está inscrito, obrigado, 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 um milhão, um bilhão de vezes, um trilhão, tá bom? Muito obrigado. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe o seu comentário, a sua opinião aqui, né? O seu palpite aí, quem você acha que vai descer para a Série B, os clubes que estão, na sua visão aí, estão mais próximos de cair, a gente ainda tem muito jogo aí, ainda tem 13 rodadas pela frente, muita água ainda vai rolar embaixo da ponte, mas a gente já tem que colocar o nosso bedelho aqui, já tem que colocar a nossa opinião, é importante. Mas, por favor, dá um like aqui, um joinha, se inscreve no canal se não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixa o seu comentário, que é muito importante para a gente, galera, é muito importante mesmo. Então, por favor, comenta aqui a sua opinião, claro, junto com a minha opinião, a gente respeita com certeza o seu palpite e a sua concepção a respeito dessa Série A. Série A que está, né, embolado um pouquinho mais na frente e tal, meio campo também está embolado, agora, meu amigo, para a zona de rebaixamento, o negócio está meio feio, ali está briga de cachorro grande. E eu vou analisar, segundo o site Chance de Gol, tá, que está analisando, aliás, não está tão atualizado, porque a gente está tendo jogos, né, tivemos o Juventude perdendo para a equipe do Flamengo por 3x0 já nessa rodada, a gente já teve também nessa rodada o Bahia empatando com o Palmeiras em 0x0, né, a gente está tendo jogos aí. Então, bom, vamos dar uma analisada, porque é o seguinte, eu falei que do décimo lugar, né, partindo do décimo lugar, o América Mineiro, está na décima posição, o Atlético de Goiás, décimo primeiro, décimo segundo, Cuiabá, adversário do esporte, o São Paulo, décimo terceiro, o Ceará, décimo quarto, o Santos, décimo quinto, décimo sexto, o Juventude, décimo sétimo, o time do Bahia, aí começa a zona de rebaixamento, o Bahia, décimo sétimo, o Esporte, décimo oitavo, o Grêmio, décimo nono, e a equipe da Chapecoense é a vigésima lanterna na competição. Lembrando, torcedor, que só para você ter uma noção aqui, o Esporte, que está na zona de rebaixamento com 26 pontos, o Esporte está a exatamente quatro pontos do décimo primeiro, que é o Atlético de Goiás, e do décimo, que é o time do América. Então, está quatro pontos, aliás, desculpa, cinco pontos do... Cinco pontos, cinco pontos do América, que tem 31, e do Atlético de Goiás, que é 31. Então, são cinco pontos de diferença. Para o São Paulo, o Esporte tem quatro pontos de diferença. Para o Ceará, o Esporte tem três pontos de diferença. E uma coisa interessante a analisar é que, por exemplo, a partir do América, as equipes têm sete vitórias ou seis vitórias. Por exemplo, o América tem sete vitórias, o Atlético de Goiás tem sete vitórias, o Cuiabá só tem seis vitórias, o São Paulo, seis vitórias, o Ceará, seis vitórias, o Santos, seis vitórias, o Juventude, seis vitórias, aí o Bahia tem sete vitórias, o Esporte tem seis vitórias, e o Grêmio tem seis vitórias. Então, está todo mundo na briga aí. Fui dar uma pesquisada aqui no site Chance de Gol, e o Chance de Gol já dá a equipe da Chapecoense com 99,91%. Praticamente rebaixado o time da Chapecoense. Aí, por incrível que pareça, o segundo clube com maior probabilidade de rebaixamento, segundo o site Chance de Gol, é o Esporte, que hoje tem 74,6% de chances de cair. 74,6% de chances de cair. É o segundo. Aí vem o Grêmio, você pode imaginar que o Grêmio é um vice-lanterna, mas o Grêmio tem jogos a menos. Então, a consideração é o Esporte com 74,6%. Aí vem o time do Juventude. O Juventude tem 52,3% de probabilidade de cair. 52,3% de probabilidade de cair. Aí, depois, vem o time do Grêmio. O Grêmio tem 49,8% de possibilidade de cair, segundo o site Chance de Gol. 49,8%. Depois, vem o time do Santos. O Santos tem 43,6% de possibilidade de cair, galera. Chance de Gol, está dizendo aqui. Bom, aí vem o Bahia, com 32,9% de chance de cair. 32,9% de chance de cair o time do Bahia. A partir daí, por exemplo, o Cuiabá, que é o adversário do esporte, é o time mais próximo ali. Tem 16,5% de chance de cair. 16. Aí tem o Atlético de Goiás, com 9,3%. Vem o time do Ceará, com 7,7%. Depois, tem o time do América Mineiro, com 5% de possibilidade de queda. E o São Paulo, que recentemente demitiu o Crespo, o Hernando Crespo, e contratou o técnico Rogério Senne, só tem 3,8% de chance de cair. Então, essa é a conta do site Chance de Gol. Lembrando que o Chance de Gol, ele analisa os jogos anteriores, faz um retrospecto dos jogos em casa. Quantas vitórias você teve? Então, basicamente, o Chance de Gol analisa pela situação. Eu vou além, galera. Eu vou analisar pelo momento. O momento do esporte é muito bom. O momento do esporte são 3 vitórias. Ninguém acreditava nessas 3 vitórias do esporte. O esporte venceu 3 jogos seguidos. O esporte tem esse jogo contra a equipe do Cuiabá, que é um adversário direto na briga. E depois tem o Santos, que também é um adversário direto na briga. O Santos, hoje, tem 43,6% de possibilidade de cair. Só confirmando o mesmo, 43,6%. Isso mesmo. Então, torcedor, o Chance de Gol está dando isso nessa rodada. Mas, por exemplo, se o esporte ganha o jogo do Cuiabá, essa probabilidade do esporte de 74,6% vai cair muito, muito. E aí, se ganha do Santos, aí fica melhor do que muitos clubes que hoje estão numa posição privilegiada. Porém, isso vai depender do número de vitórias a partir de agora. E, obviamente, se você vence fora, se você vence em casa, se você está fazendo gol, porque o esporte hoje tem o pior ataque da competição. Vocês sabem disso, né? A equipe do esporte, em toda a competição, o esporte só marcou 14 gols. É o pior ataque da competição. É bronca, viu? É bronca mesmo. Você tem ideia, o esporte marcou 14 gols. E gols prós. O esporte tem 14. A Chapecoense tem 22, cara. Brincadeira, viu? Só que a Chapecoense tomou 43. O esporte só tomou 21 gols. Então, o esporte tem um saldo negativo de 7, menos 7 gols. Mas você tem ideia como é que está essa situação, então, de gols, tá? É gols pró, gols contra e saldo de gols. Então, isso tudo vai depender do andar do campeonato. Esses dois jogos para o esporte, em termos de percentual de aproveitamento, pode subir muito. Por exemplo, hoje, o percentual do esporte de ir para uma sul-americana é de 3,4%, mas tem a possibilidade. 3,4% do esporte ir para uma sul-americana. O Grêmio, mesmo em uma situação difícil, tem 13%, galera. Então, vai depender muito dessas duas rodadas para a gente saber quem é quem. E eu vou analisando, na medida do possível, os jogos com as estatísticas aqui, com as chances de percentual, de probabilidade de cada clube durante esse resto, realmente, de campeonato brasileiro da Série A. Porque essa rodada está acontecendo no meio de semana e muda muita coisa com vitória, com derrota. Então, isso faz uma diferença imensa na análise dos dados. Então, a gente vai analisando aos poucos. Eu já discordo completamente do chance de gol de colocar o esporte com 74,6% de probabilidade de queda. Eu acho que o esporte, hoje, pelas três vitórias, a reação do esporte, o momento do esporte, eu acho que o esporte tende a dar uma subida bastante elevada em relação aos outros clubes. Mas vamos aguardar e vamos para os números. É importante a gente ver os números e analisar friamente essa história de quem vai cair. Aliás, eu quero que você diga aqui embaixo, você escreve aí, Roberto, vai cair fulano, fulano, fulano. Os quatro, um já foi, que é Chapecoense. Então, os outros três, quem você acha que cai? Escreva aqui embaixo. Eu vou, claro, aos pouquinhos eu vou analisando aí. Ainda não é o momento da gente, jornalista, falar, mas daqui a pouquinho a gente vai falando desses clubes que devem descer para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2022. Mas não esquece o like, o joinha, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilhe o vídeo com os amigos, deixe seu comentário aqui, é muito importante desejar, a gente agradece. Obrigado, fica na paz, que é com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,